Música Hoje é só questão de ser o chover, deixar olhar pra receber o sol quando voltar Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais Melhor viver, meu bem, foi dar um lugar Em que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também e depois cansar Na chuva, quando a chuva vem Melhor viver, meu bem, foi dar um lugar Em que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também e dançar Pensar na chuva, quando a chuva vem Tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar Nessa hora fique firme, pois também sou lá